O exercício físico foi menosprezado e para entender isso vamos fazer uma pequena analogia. Vamos imaginar que você tem uma BMW e está vendendo. Você não entende muito de carro, mas sabe que se trata de um bom carro. Sua BMW é top, com recursos tecnológicos incríveis, mas você apenas diz para o seu comprador que é um bom carro. Seu comprador também não entende muito de carro, mas sabe que o produto é bom. Ele tem dinheiro e de fato vai fechar o negócio com você. Mas o seu comprador, além de não saber quase nada sobre os recursos tecnológicos do carro que está comprando, vai usar pouco, talvez uma ou duas saídas por semana. Com o exercício físico é mais ou menos isso. Todo mundo sabe que é bom, faz bem para o coração, pode ajudar no emagrecimento, mas poucas pessoas sabem o real potencial dos benefícios. De fato, os benefícios dos exercícios que geralmente são falados realmente são bons, mas ainda é pouco perto do que eles podem fazer por nós. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, eu sou a Juliana e você está no canal Super Nutridos. Dizer que o exercício é bom para o coração é um conceito um pouco vago, e poucas pessoas se motivam com esse benefício. Geralmente aquelas com mais idade e preocupadas com infarto. Sobre emagrecer com exercícios é outro conceito vago, e às vezes até equivocado. Muitos dados nos mostram que o exercício físico nem é tão eficaz assim para emagrecer. Não estou dizendo que exercícios não possam melhorar nossa composição corporal. O tipo certo de exercício pode aumentar nossa massa muscular e com isso melhoramos a sensibilidade à insulina. Por outro lado, exercícios aeróbicos podem nos colocar em estado de adaptação metabólica, ou seja, uma reação do organismo que visa ajustar o metabolismo para economizar energia, e em outras palavras, diminuindo a taxa metabólica. Já o exercício de força promove ganho de massa magra, e massa magra acelera o metabolismo. Só não podemos esquecer que o exercício precisa ser associado a outros fatores, e um dos mais relevantes é a alimentação adequada. Uma revisão do Exercise Intervention Studies, publicada em 2001 no Canadá, mostrou que depois de 20 semanas, a quantidade de energia gasta com exercícios não teve nenhuma correlação com perda de peso. Exercícios funcionam. Aqui estão alguns estudos sobre exercícios. Como podemos ver, exercícios resultam em uma perda de peso bem pequena. De maneira geral, exercício não causa perda de peso. E o que o exercício faz? O exercício causa ganho de músculo. Músculos têm mitocôndrias. Mitocôndrias queimam energia. O exercício é a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo. Mas se você acha que vai ver isso na balança, repense esse conceito. O Dr. Mark Tarnaposky disse em um artigo na revista Time, em setembro de 2016, que se houvesse uma droga que pudesse fazer para a saúde humana tudo o que o exercício consegue proporcionar, essa droga provavelmente seria o remédio mais comprado do mundo. Para entender como o exercício é incrível, precisamos primeiro compreender como ele afeta nosso cérebro. Inicialmente, vamos entender para que serve o cérebro. Algumas pessoas talvez diriam que o cérebro serve para que possamos tomar decisões, pensar, criar, fazer cálculos, sentir emoções, entre outros. Mas o neurocientista Daniel Wolpert disse algo diferente. Nós temos um cérebro por uma razão, e essa razão é produzir movimento adaptável e complexo. Para ilustrar isso, Daniel usa o exemplo de uma assídia, um animal invertebrado marítimo. No início da vida, a assídia possui um sistema nervoso que serve para se movimentar até que se encontre um determinado tipo e formato de rocha. E quando essa rocha é encontrada, ela se fixa ali, e ali fica pelo resto da vida. A essa altura, o movimento já não é necessidade de sobrevivência para ela. E o que ela faz? Ela simplesmente digere o próprio cérebro para ter energia. Outro exemplo é o koala. O koala se adaptou para conseguir toda a energia que precisa a partir de folhas de eucalipto. O koala não precisa de muito movimento. Ele pode ficar parado vendo o tempo passar na maior tranquilidade do mundo. Só que lá no começo da evolução, o koala tinha um cérebro maior. No entanto, quando sua dieta ficou menos variada, e ele passou a se movimentar menos para sobreviver, seu cérebro diminuiu. Do ponto de vista da evolução, e fazendo uma analogia, seria o mesmo que comprar um supercomputador só para usar o Word. Nesse caso, bastaria um computador simples. Em outras palavras, a movimentação do corpo e o uso de músculos aumentam nosso poder cerebral. Não que o exercício por si só vá aumentar nosso cérebro, mas o exercício estimula nosso poder de concentração, foco e criatividade. E um cérebro mais ativo se desenvolve melhor. Foi isso que aconteceu em nossa evolução. Vamos ver alguns exemplos na prática. O Departamento de Educação da Califórnia mostrou um dado interessante, que é o seguinte. Os alunos com as melhores notas geralmente são aqueles mais dedicados ao esporte. O ministro da Educação, Ciência e Tecnologia na Coreia do Sul, estendeu em uma hora o tempo de aulas diárias, só para acrescentar mais tempo para as aulas de educação física. E essa decisão não foi tomada à toa. O ministro leu o livro Spark, do Dr. John Raiten, que fala sobre os benefícios cerebrais do exercício. E a razão do exercício estar sendo cada vez mais valorizado é que, conforme alguns importantes estudos, ele prepara nosso cérebro para um melhor aprendizado. Mas não é só isso. O exercício pode nos ajudar a lidar melhor com o estresse, reduzir drasticamente a ansiedade, melhorar a concentração e até o humor, ao ponto de tirar pessoas da depressão. A chave para esse fenômeno é uma proteína chamada fator neurotrófico, derivado do cérebro, ou BDNF, abreviado do inglês. Para fixar um novo conhecimento, o cérebro precisa crescer e modificar sua infraestrutura celular, e assim permitir que os neurônios disparem sinapses com mais facilidade. Pesquisadores polvilharam BDNF sobre neurônios em uma placa de Petri, e perceberam que as células se ramificaram automaticamente, produzindo o mesmo crescimento estrutural necessário para a aprendizagem. E este impactante experimento fez o Dr. John apelidar o BDNF de Desenvolvimento Milagroso do Cérebro. O BDNF melhora o funcionamento dos neurônios, incentiva o crescimento, fortalece e os protege contra o processo natural de morte celular. Pesquisas cada vez mais mostram uma grande ligação entre cérebro e movimento. Mostram também que exercícios curtos e intervalados, que aumentam nossa frequência cardíaca, reforçam nosso poder cerebral e velocidade de aprendizado. Um estudo de 2013 no Jornal da Ciência e Medicina do Esporte, mostrou que apenas 20 minutos de exercício aeróbico pode aumentar o BDNF no sangue em até 32%. Uma boa maneira de entender como o exercício pode ajudar na ativação do modo de aprendizagem é pensar nos gatilhos que nosso corpo possui para quase todos os processos fisiológicos. Por exemplo, se está frio, o corpo aciona o tremor. Se está calor, o corpo aciona o suor. Mas a maioria das expressões fisiológicas do nosso corpo não podem ser induzidas apenas pela nossa vontade. Entendendo que alguns gatilhos fisiológicos influenciam determinadas expressões fisiológicas, podemos fazer com que nosso cérebro trabalhe a nosso favor e não nos sabotando como muitas vezes acontece. O exercício físico é um gatilho-chave para vários efeitos positivos em nosso cérebro. Ele faz nosso cérebro entender que algo importante está acontecendo. Imagine, por exemplo, quando as pessoas antigamente precisavam se movimentar pela sobrevivência, correr de um predador ou caçar para garantir o alimento. Nesses casos, o cérebro se colocava em plena atividade de funcionamento. Por outro lado, hoje, quando não nos movimentamos muito, nosso cérebro entende que estamos seguros e que não precisamos aprender nada novo. Do ponto de vista do nosso cérebro, estar sedentário significa estar seguro. Nada importante está acontecendo e é hora de descansar. Muita gente pode não associar o famoso Arnold Schwarzenegger com inteligência e pode pensar que todo aquele sucesso foi por conta dos músculos, principalmente em uma época em que isso era raridade. Mas se pararmos para pensar, não importa o quanto aqueles músculos poderiam chamar atenção. Qualquer pessoa precisaria de muita motivação, capacidade de aprendizagem e concentração para ser um fisiculturista, empresário, ator, investidor e até político. Aliás, não foram os músculos que fez dele um milionário. Ele ganhou muito dinheiro com investimentos imobiliários, mesmo antes de ser ator. E tudo isso enquanto aprendia um segundo idioma. Se temos motivações e vontade de viver, isso é graças ao centro de recompensa no cérebro. Quase tudo que estamos fazendo na vida é por algum tipo de recompensa. Se estamos aprendendo uma nova língua, é pela possibilidade de acrescentar mais um idioma no currículo para uma melhor oportunidade de trabalho, ou para poder ler um livro em outro idioma, ou conhecer lugares pelo mundo todo. Quando lemos um livro, é pelo aprendizado. Quando compramos roupas novas, é pela satisfação de estarmos bem com nossa aparência. Se compramos um perfume, é pelo cheiro. Se compramos um presente, é pelo prazer de agradar. Se fizermos uma doação, é pelo prazer de ajudar. Enfim, quase tudo busca algum tipo de recompensa. Sem recompensa, nosso cérebro não tem muita razão para agir e nos colocar em ação. Existe um famoso remédio conhecido como antilarica, que atua inibindo a vontade de comer, bloqueando o centro de recompensa no cérebro. Pode até parecer interessante. Mas veja, quando você bloqueia o centro de recompensa, você inibe também outros tipos de vontade. 20% dos usuários tiveram depressão grave, incluindo casos de suicídio. Mate o sistema de recompensa no cérebro e você vai perder a vontade de viver. A dopamina é uma importante chave no centro de recompensa. É importante para a nossa motivação e sentimento de satisfação. Pense, por exemplo, naquele sentimento de conquista. A dopamina está ali. Ela é responsável por você querer fazer coisas e traz aquele sentimento de que vale a pena continuar lutando pelo objetivo. Portanto, se nossa dopamina não está funcionando direito, podemos ter aquele sentimento de falta de vontade. Fica parecendo que existe uma parede entre ação e recompensa. Existe uma droga muito receitada para tratamento de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que funciona produzindo uma ação que imita a dopamina no centro de recompensa no cérebro. Mas não precisamos ir à farmácia comprar essa droga que visa funcionar nosso centro de recompensa. Estudos mostram que exercícios aumentam a motivação ao aumentar a produção de dopamina. Mas além dos efeitos positivos sobre a dopamina, o exercício também eleva os níveis de noradrenalina e serotonina. Em uma situação de baixa desses três neurotransmissores, um sentimento de depressão pode se manifestar. Existem vários estudos mostrando que pessoas que se exercitam tendem a ser menos deprimidas e menos ansiosas. Outro fator importantíssimo em relação ao exercício é o controle do estresse. Você poderia estar vivendo em uma época em que o alimento não fosse tão acessível quanto hoje. Por exemplo, você poderia estar se arriscando na caça de um animal perigoso e de grande porte. Naquele momento mais tenso, seu coração dispara, seu cortisol aumenta e você sentirá um aumento de energia. Após um tempinho com a conquista da caça, quando você perceber que a situação está controlada, os seus processos fisiológicos começam a se acalmar e seu cortisol cai rapidamente e assim fica pelo resto do dia. Infelizmente, hoje em dia, para a maioria das pessoas, o cortisol é disparado constantemente, se mantendo alto o tempo todo. Hoje vemos, por exemplo, pessoas trabalhando em seus escritórios, muitas vezes passando uma imagem tranquila, mas com o cortisol alto no sangue o dia todo. É muito comum ouvir que o estresse nos engorda e nos adoece e, infelizmente, isso é verdade. Pesquisas mostram que cortisol aumenta o acúmulo de gordura visceral e isso está associado a doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. Mas pesquisas mostram que existem outras áreas afetadas pelo estresse. Imagens cerebrais mostram que pessoas com constantes e altos níveis de cortisol sofrem deterioração do tecido cerebral muito mais rápido do que o normal. Quando o cortisol aumenta constantemente, sinais elétricos no hipocampo se deterioram e o hipocampo está associado com aprendizado, memória e, é claro, controle de estresse. No entanto, quando exercitamos pela manhã, diminuímos os níveis de cortisol durante o dia. Quando nos exercitamos constantemente, nosso corpo reage muito melhor ao estresse. É claro que podemos estar vivendo muito bem sem os exercícios. Podemos estar bem com nossos sentimentos, concentração, foco e aprendizado. Mas podemos melhorar muito tudo isso. Uma TV colorida na década de 80 parecia ser ótima. Só que as pessoas naquela época não conheciam as TVs que temos hoje. Por exemplo, uma Smart TV 4 ou 8K. Mude sua vida. Inclua uma rotina de atividade física de qualquer tipo. Caminhada, corrida, dança ou qualquer outro tipo de esporte. O importante é estar em movimento. E aí, gostou do vídeo? Curta, deixe seu comentário. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal.